Isaías, capítulo 1 Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Versículo 18 A partir de hoje, iniciamos uma jornada pelos livros dos profetas antigos, a começar pelo livro do profeta Isaías. Em quatro dinastias do reino de Judá, Isaías foi a principal voz profética, através de duras repreensões, apelos comoventes e um ministério desafiador. O significado do seu nome, o Senhor salva, indica a finalidade de seu ministério profético. Escolhido para declarar as palavras de Deus em tempos de grande decadência espiritual, veremos que o chamado de Isaías e seus escritos compõem um todo harmônico que inicia com uma repreensão aos que praticam uma falsa religião e termina com o juízo que os aguarda. Isaías, capítulo 66, versículo 4 Que também inicia com um convite aos que se arrependem e termina com a recompensa eterna aos fiéis. Isaías, capítulo 66, versículo 22 Há uma glória que envolve este livro em seus 66 capítulos. É uma mensagem que em todo o tempo aponta para a redenção. É uma verdade dita com a autoridade que faz tremer a frágil estrutura humana, revelando a nossa necessidade de estarmos firmados sobre alicerce inabalável. Mateus, capítulo 7, versículo 24 É uma clara e severa repreensão que indica uma grave condição enferma do povo de Deus e o teor hipócrita de uma adoração baseada em rituais e cerimônias. É a voz do Senhor a todos. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Mais do que uma profecia dada por um profeta ao antigo Judá, este livro é a voz de Deus em uma mensagem contemporânea. Como Laodiceia, os filhos de Judá estavam mergulhados nas águas mornas de uma religião de aparências. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16 Comparada a Sodoma e Gomorra, a nação judaica permaneceria em seu estado de inércia e de torpor se o Senhor não tivesse se manifestado por intermédio de seus servos os profetas. Veremos no capítulo 6 deste livro que Isaías não foi escolhido por capacitação, mas pela humildade de quem se entregou a serviço de Deus. O convite da graça é estendido a nós hoje com a mesma força e providência a ajudar oferecidas. A purificação é um processo que acontece de dentro para fora. Ela acontece no coração e se manifesta nas atitudes. O povo precisava se humilhar diante de Deus para então andar em retidão diante dos homens. As obras do bem descritas neste capítulo também apontam para as obras mencionadas por Jesus se referindo aos salvos em sua segunda vinda. Amados, através do estudo deste precioso livro, descobriremos os tesouros do céu que Deus deseja nos dar. Eu creio que estamos vivendo o sublime privilégio de fazer parte da última geração deste mundo de pecado. Não demora e o nosso Salvador virá. Examinemos este livro como se disso dependesse o nosso destino eterno. Enquanto muitos se degladiam e declaram estar com a razão, busquemos nas escrituras o único conhecimento que nos oferece a única razão de nossa existência, a nossa salvação. Enquanto a maioria insiste em oferecer sacrifícios imprestáveis, que o Espírito Santo nos ensine a oferecer a Deus o que Ele deseja. Sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17 Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, os que se arrependem. Rosana Garcia Barros 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 Rosana Garcia Barros